Mulher, mas deixaste-lhe a moradia Pra viver de bovenia Pra viver nos camaradas E eu, pra me amarrar de tristeza Me sento na mesma mesa Mesmo sabendo quem é Pra não morrer de tristeza Me sento na mesma mesa Mesmo sabendo quem é Filho onde nós vivemos e pepem Sem gostos de ser guarida O mundo enganador Quem era eu? Quem era tu? Quem somos agora? Companheiros de outra hora Inimigo do amor Que era eu? Quem era tu? Quem somos agora? Companheiros de outra Inimigo do amor Mas e da cena Eu nunca mais vivi E da cena meu grande amor Foi, 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 foi E hoje Ela vive lá no céu Ela vive junto de nosso senhor De lembrança Quando somentei Da tua febre exceção E na cima eu perdi O ser retrato Mas eu não posso ficar Nem um minuto com você Mas sinto muito amor Vai não saber se eu Moro em Junkuruto Se eu perder esse carro Que sai agora às quatro horas Só amanhã de manhã Mas eu não posso ficar Nem um minuto com você Sinto muito amor Mas não vou decidir Moro em Junkuruto Se eu perder esse trem Que sai agora às quatro horas Só amanhã de manhã Mas além disso que a liga Tem duas coisas Minha mãe não dorme Enquanto eu não chegar O ser piro único Eu tenho a minha casa Se eu perder essa agora a minha casa Moro em Junkur Junkuruto Agora é Obrigado.